Será que ele quer? Queridos irmãos, do ideal espírita, que Deus nos abençoe e que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo felicite os nossos corações, não somente nesses momentos em que nos reunimos aqui, mas em todos os demais momentos de nossa existência. Que estejamos sempre preparados com a fé inabalável, confiando na oração, na nossa ligação com o plano maior da vida, para que nós possamos evoluir e chegar àquilo que nós estamos procurando realizar, que é a nossa evolução espiritual. Nós vamos iniciar nosso trabalho lendo uma mensagem desse livro Palavras de Esperança, pelo Espírito Nathanael, recebido pelo médium Orlando Noronha. Alicerces do Espírita Cristão. Aí ele diz, o Espírita Cristão compreende que há uma lei moral superior sobre a direção de Deus que norteia a vida de relação. O Espírita Cristão compreende que a sua existência se baseia nos alicerces da imortalidade. O Espírita Cristão compreende que o universo se estende em muitas moradas. O Espírita Cristão compreende que a reencarnação é a lei de justiça e de amor que conduz o processo evolutivo. O Espírita Cristão compreende que a aflição é o tempo de revisão e reconstrução dos novos nossos caminhos. O Espírita Cristão compreende que a humildade é a chave para abrir a porta da felicidade. O Espírita Cristão compreende que a pureza de sentimento é a sintonia ideal com as leis de Deus. O Espírita Cristão compreende que a pacificação é a ação de sabedoria nos momentos de turbulência. E o Espírita Cristão compreende ainda que o perdão é a aquisição de bagagem interior contra a projeção de doenças. E o Espírita Cristão compreende que o amor, como Jesus amou, é a atitude mais inteligente que possa ser exercido na vida comum. Diante dos alicerces morais que se estruturam acima, o Espírita Cristão, sem dúvida alguma, está sob o alicerce do talento, do conhecimento, que o coloca em consciência de responsabilidade de suas atitudes frente a frente com Deus. Então, é isso aí. O Espírita Cristão é efetivamente uma criatura responsável. Então, que todos nós que estamos aqui nesta casa ao longo desses anos todos, são só 44 anos de casa, nós já aprendemos muito. Principalmente nós que já começamos, né? Muitos estão chegando pela primeira vez, mas o aprendizado é indispensável para a nossa evolução espiritual. A nossa vida aqui na Terra é a grande oportunidade que nós recebemos de Deus para construirmos a felicidade, conquistarmos a paz. É por isso que nós precisamos cuidar muito da nossa existência. Nós não somos o corpo, nós somos o Espírito. O corpo é importante para a gente manter a saúde física, mental, para a construção daquilo que nós viemos realizar aqui na Terra. Então, precisamos nos dar as mãos, todos nós, observar as palavras que estão ditas aqui no comentário do Evangelho, para que nós possamos iluminar o nosso coração, a nossa mente, engrandecer a nossa vida, procurando seguir o roteiro iluminativo do Espiritismo cristão. Essas palavras de esperança desse livro, esse livro tem aí na livraria. É uma beleza. É Evangelho puro e bate na nossa consciência e nos alerta da responsabilidade que nós temos com o nosso peregrinar aqui na Terra. Então, vamos todos nos unir nesse objetivo maior, que é buscar a construção da paz, que nós precisamos conquistar no dia a dia com o nosso relacionamento amoroso, né, de uns para com os outros. Ninguém nasceu na Terra para viver em brancas nuvens e em plácido repouso adormecer, não. Nós reencarnamos para o aprendizado da alma. Nós precisamos construir esse amanhã que nós estamos conquistando a cada dia. No encontro e no reencontro nós estamos sendo de uns para com os outros. Ninguém conquista um céu para gozo próprio, não. Nós precisamos, primeiro, observar o próximo como um irmão que está precisando de nossa ajuda, do nosso amparo, do nosso apoio, da nossa confiança, né, para que nós possamos seguir juntos porque ninguém vai chegar no mundo espiritual depois dos desencarnes com a consciência tranquila se não cumprir com o seu dever. Então, todos nós temos que cumprir com o nosso dever diante daquilo, tudo que nós já aprendemos aqui nesta casa com o espiritismo. Então, gente, essa doutrina maravilhosa que abre os horizontes da nossa mente para a percepção da nossa grandeza espiritual, nós somos deuses em potencial. que nós estamos aprendendo a evoluir até chegar àquilo maior, que é a maioridade da evolução, que é se aproximar de Deus. Então, gente, nós precisamos saber que ninguém pode fazer, traçar o caminho que nós assumimos antes de reencarnar. Não somos nós os responsáveis pelo nosso destino. Ninguém vai construir aquilo que nós precisamos fazer. Porque nós somos espíritos adultos e precisamos seguir adiante procurando burilar o nosso espírito dentro dos cânones do espiritismo. Então, vamos elevar nosso pensamento para Deus nesse instante numa prece, solicitando da nossa irmã querida que está aqui e que faça a prece inicial. Obrigada, seu Mário. Espiritualidade amiga, divino mestre Jesus, nossos mentores espirituais, trabalhadores desencarnados desta casa, que o nosso irmão palestrante possa receber as inspirações divinas e que suas palavras toquem os nossos corações, principalmente daquelas pessoas que mais precisam, encarnados e desencarnados. agradecemos pela oportunidade de estudo, de reflexão e também de colocar em prática o evangelho do nosso mestre Jesus. Que a noite de hoje seja harmoniosa, com muito conhecimento e com esperança para todos nós. Assim seja. Então, com essa prece nós consideramos os trabalhos desta noite como iniciados e passamos a palavra para o nosso irmão Márcio Câmara. Estou aqui, você também. Me permita ser seu espelho esta noite, cantar em mim o teu encanto. Tua estranheza, teu espanto, como quem sabe no fundo que não há distância neste mundo. Somos uma só alma, livres. Somos livres. Nós não possuímos as pessoas, temos apenas amor por elas, nada mais. É preciso ter coragem de ser o que somos. Muita coragem. Sustentar uma chama no corpo sem deixar a luz se apagar. Vencer o medo imaginado, se assegurar no inesperado, desprezar o perecível, devassar o invisível na busca de si mesmo. Ser o capitão da nossa própria nau, da nossa própria vida. E no mais terrível vendaval, mergulhar bem fundo, bem fundo, para encontrar o nosso ser real. e rir. Porque tudo é uma grande brincadeira. Que cada drama é só o nosso modo de ver. Na verdade, a vida só vai nos mostrando aquilo que nós mesmos vamos criando com o nosso poder de crer. hoje de manhã. Eu estava viajando e lá no hotel fui tomar café, comer cuscuz, a gente sai de casa, come cuscuz, vai para o hotel para comer cuscuz. E aí o cuscuz estava tão gostoso que eu disse assim, eu vou falar com a cozinheira, saber quem foi que fez esse cuscuz. Parecia que eu estava tomando um passe. Que cuscuz maravilhoso. Aí eu fui, dona Nava, tudo bom com a senhora? Tudo. Tem alguma coisa errada? Eu disse, não, pelo contrário. O cuscuz estava muito gostoso. Como é o nome da senhora Nava, só dona Nava, muito obrigado. Ela, de nada, meu filho, olha, eu vou dizer uma coisa, diga para todo mundo. Aí eu disse o quê? Ela disse, viva, seja feliz. Aproveite que aqui é muito rápido. Podia terminar a palestra, não podia? Ela me disse aquilo. Eu fui falar do cuscuz, e ela me disse assim, diga a todo mundo que você viu hoje que aproveite a vida, que a vida é muito curta, que seja feliz. Se eu disse, eu fiquei assim. Eu achei que fui trabalhar, um trabalho difícil, fazer um trabalho difícil. Eu fui ouvir aquilo. Como Deus usa as pessoas para tocar os nossos corações? Aí eu vim para uma casa de luz como essa, vim na estrada, com medo, chovendo. Dona Marlúcio ligou para mim, mas tu olhou já a palestra. Eu digo, eu estou indo, encarnado ou desencarnado, eu chego. Não é? Porque a gente vai. Aí encontro essa figura que é Silmar, que para mim é uma pessoa de bem, de respeito, que merece o nosso respeito. E eu quero dizer, e eu inicio a fala à noite desse jeito, eu venho para cá como aprendiz. Eu não venho fazer palestra, eu não venho ensinar de jeito nenhum. Está todo mundo no mesmo barco. está todo mundo de mão dada. O primeiro cai, a gente não sente. O segundo cai, a gente não sente. O terceiro cai, a gente sente. Tem uma hora que a fila não anda, não, porque está todo mundo entrelaçado. De forma que, diz o poeta, toda vez que eu arranco a pétala de uma flor, a estrela sente no infinito. Não há nada, e talvez essa seja a primeira lição da noite, a lição fundamental. não há nenhuma atitude, não há nenhuma ação que não gere um efeito, uma consequência. E aí, nós estamos falando, evidentemente, do tema, porque o tema da noite conhece-se a árvore pelos frutos. Eu, antes de ver, de visualizar e de entender o fruto, eu preciso pensar, reflexionar que o fruto é uma consequência da semente. E a semente, e aí Jesus sempre utiliza isso, essa mensagem está no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. O fruto são as consequências, é o resultado de algo. Aquilo que gerou, que foi gerado é o fruto. mas o que é que está gerando o fruto? E aí Jesus, na sua forma de ensinar majestosa, ele vai se utilizar da natureza para que a gente possa entender de forma mais palatável. Então, ele vai dizer, nós podemos utilizar esse exemplo, de que nós somos essa árvore no caminho. E aí, nós precisamos pensar, começar a pensar, que tipo de fruto a gente está gerando. Que tipo de fruto a gente está gerando. Mas o fruto que a gente vai gerar, ele é resultado do que a gente sente. O Espírito Emmanuel tem uma lição no livro Caminho, Verdade e Vida, eu acho que é Caminho, Verdade e Vida. E ele vai dizer uma frase que se a gente não pensar direitinho, a gente fica até depressivo. A gente fica meio triste. Viu, Júlia? Ele diz assim, há corações que parecem espinheiros energéticos, fere a todo mundo. É manda. Está no livro, Caminho, Verdade e Vida. Há corações que se assemelham que parecem espinheiros energéticos, fere todo mundo, machuca todo mundo, magoa todo mundo. E eu não sei o que é que esse coração que está ferindo todo mundo recebeu, mas o fato dele ter recebido espinheiros não quer dizer que ele tenha que dar espinheiros. Porque talvez o grande segredo da vida seja saber transformar experiências dolorosas em aprendizado. Mestre Jesus. Todo mundo aqui quem está ouvindo lá na internet, pelo Instagram, todo mundo passou por dificuldade. Todo mundo nesse momento sentiu dor. E eu vou dizer um detalhe aqui, se o Mário disse o que eu podia dizer. Eu sei o que todo mundo aqui está sentindo essa noite. Porque eu sou médium? Não. Porque eu também sinto as mesmas dores, os mesmos sofrimentos. Mas o que vai dizer de nós, e os Espíritos nos dizem isso, o que vai dizer de nós não é o problema que aparece na vida da gente. É como a gente passa pelo problema. Qual é o fruto que eu dou depois do problema? E aí a gente vai ouvir muitas pessoas passarem por essas dificuldades, por essas situações difíceis e dizerem assim, quer dizer, da ponte do Janga para cá, ninguém desiste, da ponte do Janga para lá. Vem alguém de Recife ou de Olinda, não. Misericórdia, então bota mais para o lado de lá. Já voatrão, não tem não. Me feriu, bateu em mim, vai ouvir. Vai ouvir. Porque eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair dela. Eu falei mesmo, falei da mãe, falei do pai, joguei na cara, humilhei, cuspir, bati. E toda vez que a gente diz ou que a gente replica essas expressões, a gente diz como a gente é pequenininho ainda. Eu acho muito interessante e vocês já devem ter ouvido falar e eu acho que é Freud que diz assim, se não for, depois a gente corrige. Quando Paulo me fala de Pedro, quando Pedro me fala de Paulo, vamos usar Pedro, quando Pedro me fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. É o fruto. Quando Pedro me fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Por quê? Porque muitas vezes eu não estou retratando a verdade. É a mesma coisa se eu disser assim, Júlio, está chovendo muito aí em Recife, porque aqui onde eu estou, em Campina Grande, está chovendo muito. Eu estou lhe dizendo isso no telefone, viu, Júlio? Está chovendo muito aqui em Campina Grande também. Aí alguém pergunta a Júlio, Júlio, está chovendo muito aí em Campina Grande? Márcio disse que está chovendo, aí Júlio, está um toroco e ninguém anda. A gente precisa ser fiel. Eu disse que estava chovendo. O fruto aumentado é dela. Então, normalmente, preste atenção, o senhor Mário disse, fale, Márcio, mesmo que você nunca mais volte, fale, agora fale com carinho. Por que que o fruto denuncia a árvore? Dona Darcila, que é tão gostosa de olhar para a senhora. Por que que o fruto denuncia a árvore? Por que diz o evangelho do nosso senhor Jesus Cristo? A boca fala do que o coração está cheio. É verdade. André Luiz, eu digo assim, na minha intimidade com André Luiz, eu digo que ele é um espírito muito desaforado. Ele diz o que nenhum outro tem coragem de dizer. Então, ele vai dizer, está no livro Missionário da Luz, os mensageiros, que fala dos médiuns falidos. Ele diz assim, é muito difícil ajudar as criaturas humanas, porque ele não consegue ficar com uma conversa elevada durante cinco minutos. Olha, falem, Dona Marlu, só é. A gente não consegue manter assim, Dona Deus, cinco minutos. Vamos fazer o teste agora? pelo amor de Deus. A gente começa a falar da chuva, por exemplo, mas você viu o Janga, chove, está cheio de buraco. É, mas aí alguém mais prevenido, mas vamos rezar, vai melhorar. Aí vai dando um tempinho, que vai melhorar o quê? Esses políticos atrasados, tudo ladrão, vai tudo para o inferno, aí a gente está denunciando o fruto. Então, normalmente, a crítica que eu faço do outro denuncia o tipo de árvore que eu que eu sou. Aí Emmanuel diz assim, o espinheiro, tem pessoas que mais se assemelham a um espinheiro magnético, ferem, magoam, machucam. Como é que a gente, é só um bizu, está certo? Eu sei que está sendo gravado, é só para a gente pensar. Como é que a gente, sendo um espinheiro, a gente quer, está cheio de gente em volta? Não dá. Nada está bom? Tudo pode melhorar? Sempre tem defeito? Eu tenho uma amiga muito querida, eu sei só falar usando exemplo, minha gente, desculpa aí, quem veio esperando algo melhor. Eu tenho uma amiga muito querida lá no Manuel Quintão, seu Mário, e lá no Lar de Cristo, e ela diz assim, ela separou-se, e ela diz assim, Márcio, eu já desisto, ela foi casada, separou, tem uma filha, e ela diz assim, Márcio, eu já desisti, Márcio, o homem que eu quero, que eu preciso, não está na terra não, eu vou voltar para o mundo espiritual. Eu digo, tu está doida? Ela é nova, 44 anos, se tu vai passar, vamos imaginar que tu morra com 100, tu vai passar 56 anos sem dar um beijo na boca? sem dar um abraço, sem ouvir uma voz, sem dar um cheiro, sem dançar um forró, dona Tarsila. Porque sabe quando é que o fruto é bom, seu Mário? Quando a gente consegue dividir com alguém o fruto, porque eu posso estar no melhor lugar do mundo. se eu estou sozinho, não tem graça. Eu começo a olhar para as pessoas assim, o que é que o evangelho, tem uma passagem que, uma das falas de Jesus, aquela mulher rica, eu acho que até Joana de Cusa, que é uma das encarnações de Joana de Ângeles, Aninha, ela estava mulher de Cusa, o intendente lá, daquela região lá, ela podia tudo, em tese, podia tudo, mas ela vai dizer, os espíritos comentando, vão dizer que, em determinado momento, o Júnior, ela estava em casa, tendo tudo, e ele olhava quando as serviçais, quando as escravas, enfim, saiam da casa dela, e brincavam e sorriam na rua, e ela estava presa dentro de casa, com muito dinheiro. Então, quando a gente não consegue dividir e alimentar as pessoas, a gente é uma figueira seca. Olha, isso é um segredo, olha, eu vou dizer um bisu aqui, que vocês não podem compartilhar, não. Aliás, pode. Aqui, no Janga, eu sei que não acontece, não, mas lá no Manoel Quintal, na desobsessão da gente, o que tem de espírito obsessor, sofrendo e chorando, que sabe o livro dos espíritos de cor, é brincadeira. Porque aquilo que a gente fala, não é fruto, não, é folhagem. aquilo que a gente fala, senhor Mário, é folhagem. Mas, quando eu olho para os olhos do senhor, eu sinto fruto. Então, que a gente consiga ter a capacidade de ser semente boa, porque a semente boa vai gerar bons frutos. sozinhos, a gente não consegue. Quem tinha a capacidade de conseguir, escolheu no mínimo 12. E ele escolheu as melhores? Não. Escolheu cada cocadinha de sal, para usar a expressão, que a gente conversou ali, escolheu cada cocadinha de sal, um que cortou a orelha, um que não falava com o outro, não é? Porque nós, como disse o Mário Jorge, com muita propriedade, nós estamos a caminho. Mas, a caminho não significa parar. E aí, eu lembrei hoje de Dona Dava, coitada lá, fazendo aquele cuscuz maravilhoso. Ela disse assim, a gente tem que aproveitar, é muito rápido. Muito rápido. Senão, a gente deixa para depois. Isso é depois. na semana que vem, eu pinto um cabelo, está quatro dedos de cabelo, precisando pintar. Semana que vem, eu pinto um cabelo. De repente, deu uma topada numa pedra, desencarnou, chegou no mundo espiritual, descabelado, sem pintar o cabelo. Você ajudou? É verdade. Olha, pinte logo, minha filha, quem estiver precisando, não é? Não é? É a oportunidade que está passando, e eu fiz o quê? Eu já disse isso aqui, a minha conversa é muito repetida, tem uma menina lá no centro, e eu falo sempre da experiência lá do centro, porque eu estou há 21 anos lá. Então, eu falo da minha experiência lá. Antes, passei por essa casa, depois fui para a cruzada dos militares espíritas, e depois fui lá para o Manuel Quintão. Então, tem uma menina linda, menina linda, igual as meninas aqui do Ceará de Deus e do Janga, linda. E aí, ela é calada, sofrida, ela frequenta muito tempo lá. Pô, minha filha, você acertou, como é que é o nome? Júlia, obrigado, Júlia. É porque outra coisa não, o bonequinho aqui bebe água. Obrigado, peguei o Júlia aqui, obrigado. Bote no passo, peguei a dele, pegue o seu marido, obrigado. Esqueci o que eu estava falando. Eita, menina bonita, chega a me assustar aqui, derrame água. Então, ela é uma menina bonita, Juliana. Olha o que eu fiz aqui, desculpa, está tudo gravado, eu não estou nem preocupado. Aí, a menina, ela é triste, calada assim, se amara, pô, minha filha, o que está acontecendo? Ela disse, eu estou triste, estou tão triste, porque eu estou fazendo muito tempo de desobsessão aqui na casa, lá. E é verdade, desde que eu me conheço de gente, Júlia, aquela menina faz desobsessão. Eu digo, essa menina vai arrumar tanto obsessão, parece aquela carreta truncada de obsessor junto, que a menina tem guardando. Ela disse, eu acho que minha missão é ser médio de transporte, que a gente aprende umas coisas, aí, né, dá moda, né? Ela disse, eu acho que eu sou médio de transporte. Eu digo, a minha filha, você é uma carreta truncada daquela carreta do obsessor, porque faz dez anos que você só trata o obsessor aqui. E ela, calada, eu digo, não, mas vai para lá, não sei o que. Eu disse, por que você está triste desse jeito? Não é porque eu estou brigada com o meu pai. Vá por aqui, dona Marluz, pode passar. Obrigada. É por limpar o suor, não é? Eita, eita, eu pensei que era o suor, não é a mesma. Essa dona Marluz, não tem jeito, mas não se comporta. Obrigado, dona Marluz. Não, hoje eu estou solto, porque eu vim no caminho de viagem, ela disse, olha, grava aí a história que eu estou contando do, da desobsessão. eu faço isso para testar, vocês estão prestando atenção, viu? Aí eu vim, tem jeito que é muito sutil, dona Marluz é uma dessas pessoas, dona Marluz, para quem não está conseguindo ver, porque ali no Gira, está ali do lado direito, sentado na cadeirinha do papai, e é trabalhadora dessa casa. Então, quando deu sete horas da noite, dona Marluz botou assim uma flor, eu digo, aí tem, aí tem, aí depois da flor botou o cartaz, estamos lhe aguardando, eu digo, aguardando nada, eu digo, eu estou indo, e cheguei. Eu sei lá, quando ela aparece, e é um prazer imenso, foi dona Marluz. Então, essa menina médio de transporte, ela disse assim, eu acho que, dizendo, eu acho que a minha missão é ser médio de transporte, não sei o que, não sei o que, não está certo. E é engraçado, porque tem gente que acha médio de transporte só de obsessor. Não ria assim não, porque se entrega, viu, minha filha? Fica quieta. Será que eu não sou médio de alívio, de cura, de abraço, de doçura, né? Estou sempre, né? Não é dona Marluz. Aí ela disse assim, nesse dia, ela estava especialmente, aí eu falei assim, aí eu falei assim, o que é que tem hoje? Aí ela disse, não, eu estou diferente dos outros dias, eu faço um tratamento de obsessão. Aí ela disse, não, hoje eu não vou fazer não, hoje não é obsessor não, hoje sou eu. Eu digo, pelo menos depois de dez anos, como a gente não pode desistir das pessoas? Depois de dez anos, ela disse, não, hoje eu sei que sou eu. É ela, há dez anos atrás, seu Mário. O problema é a gente achar que está fora. O problema é a gente achar que é o outro. Aí eu disse assim, Daniela, eu disse, tá bem, o que está acontecendo hoje? Ela disse assim, eu estou brigado com o meu pai, ele está doente. Aí eu disse, é, está no hospital, eu disse, por que você não vai visitar ele? Aí ela disse assim, acho que eu não tenho coragem, o orgulho é muito grande. Aí eu disse, mas minha filha, vai visitar minha filha, né? Só olhe, fique junto, né? Alise a mão dele, faça alguma coisa. Aí eu disse, eu não acho que tenho coragem, porque ele me feriu. Eu digo, mas você não feriu ele também? Coisa engraçada na vida. Outro segredo, a gente lembra de como as pessoas ferem a gente, mas a gente não pensa de como a gente fere as pessoas. E tem um segredo aqui, incrível, um bisu de André Luiz, Júlia, para a gente. O que eu disse? André Luiz é desaforado. Ele diz assim, e vou votar para ela, não estou esquecendo não, a menina, para terminar a história e ir fechando as portas porque só tem 20 minutos agora, 25. O... Tá, não tá? Obrigado, Júnior. Ainda bem que pelo menos se eu caí, não ia ser gravado, né? Eu estava... Na verdade, Júnior, eu estava sentindo aqui, a bicha estava fazendo assim, aí eu... Aí eu estava, seu Mário, eu já estava com medo aqui, eu rezando. É um médium extraordinário, captou o pensamento, viu? Já pensou? Como de meu sobrinho, já pensou eu caí aqui? E ia rolar, né? Dona Malu, ia rolar o quê? Então, André Luiz diz assim, graças a Deus que o Espírito de Catarina está por perto e está me ajudando. E André Luiz diz assim, Refleque. A quem ofendestes, a quem ofendestes, talvez consiga superar a ofensa, mas tu terás semeado. Pode terminar a palestra? Esse senhor tão simpático aqui, bonito, grisalho, como é o nome do senhor de camisa vermelha? É o senhor mesmo. Tem apelido? Will. Seu Will. Se eu dissesse assim, seu Will, eu dissesse assim, mas ele não serve para nada. O senhor vai se ofender? Eu não disse o nome do senhor, não. Está certo? Ele não serve para nada, aquele cara lá. O senhor vai se ofender? Não foi com o senhor? Aí o senhor diz assim, mas aquele grisalho bonito, presença forte, camisa vermelha, o óculos preto. O senhor vai saber o que foi com o senhor? Mas eu tenho amizade com o seu Will e sei de alguns defeitos dele, e aí eu firo, eu magoo, e a gente tem essa relação. O que é que eu estou querendo dizer? Que a gente tem que parar com a mania de magoar quem a gente conhece, quem a gente gosta. E aí eu estou supondo, claro, que eu conheço e sou amigo do senhor Will. Aí eu vou dizer para o filho do seu Will, a esposa dele, mas o esposo da senhora, o esposo, se for o caso, é tão gente boa, é tão agradável, né? A primeira coisa que a pessoa faz é, hum, leva para casa, não é? Quando, na verdade, André Luiz, olha, eu estou dizendo, viu? Respeitosamente, você disse, André Luiz é desaforado. Sabe o que é que ele disse? Nós vamos amadurecer e aprender a dar frutos, olha a lição. Quando a gente tratar os de casa como trata os de fora. Todo mundo já sabe disso aqui ou não? Já sabe ou não? Eu estou dizendo alguma novidade. Mas, eu acho, vocês sabem o que é uma plateia lagartixa? Tudo que eu estou falando eu vejo todo mundo fazendo assim, não é? Isso é folhagem. É folhagem, a gente precisa dar frutos. E veja, eu sei que você está passando por uma dificuldade muito grande, por uma dor, se o coração está apertado, está angustiado. Talvez você tenha perdido um filho, uma filha. Não é? Talvez você esteja com uma dor tão grande, mas não se feche para o mundo, não. O fluxo do amor vem, ele diz, o Espírito é mano, ele não pode parar na gente, ele tem que seguir. onde eu estou eu posso fazer alguma coisa? Quem aqui vai comer um lanche, uma tapioca, um espetinho, um cachorro quente, a pessoa que está lhe atendendo, pergunta o nome dele, trata pelo nome? Espiritualidade pura é um fruto. Estou pagando. Você só está pagando. só assim. Pagar é a folhagem. E aí vou começar a fechar a porta, descer na ladeira para terminar a palestra, a conversa. Aí eu disse, ela vai lá, disse a menina lá do centro, vai visitar seu pai, vai visitar. E aquele negócio, né? Quem me conhece sabe, a última coisa que eu atribuo é espírito. Eu não gosto de achar que tudo é espírito, não. Eu acho que é a gente, a gente tem que tomar rédea, como diz o Espírito Ramédi. Aí quando não dá, aí a gente vê se é espiritual. Vê se é espiritual. Ele estava dizendo, ajudo, eu levei uma queda, quebei três costelas, fraturei aqui, quebei, passei seis dias sem andar, morro no morro. Eu disse, eu quero ver se tu vai deixar esse neguinho desencarnar com 35 anos. Mas eu tive uma conversa séria, dona Marluz. Eu disse, senhor, o senhor vai me lutar em prova, eu boto o senhor em expiação. Parece que eu estava ouvindo, deu rindo. Aí rezando, na escada de casa, caí. Aí eu rezando, meu Deus do céu, passei uma dureza, hein? Quando foi há 15 dias, por isso que eu estou sentado, fazendo, porque eu estou doente de novo. Eu levei outra queda. Eu não vou lutar contra a esquerda, seu Mário. Contra a escada. Eu vou me mudar. É o que a doutrina espírita me ensina. A escada vai ter que ficar ali, aquela bandida. Eu vou fazer o quê? Eu já decidi com minha esposa. A gente vai para uma casa. Ela só pode ter batido. Eu vou mudar. Eu estou falando isso aí. Eu vou mudar porque eu não consigo, dona Tarsila. Eu vou querer todo canto chegar e vou querer moldar todo mundo. Ah, na casa espírita que eu chegava e ia dizer, esse acondicionado boto para lá, essa tribuna aqui. Aí, na outra sábado, domingo, eu estou lá no André Luiz, na PIA 15, vou chegar e dizer, olha, bota assim, terça-feira eu estou com palestra, faço. Não, eu vou me moldando. Onde eu não caibo? Onde eu não cabo? Onde eu não caibo? Onde eu não dá para eu estar? Eu não fico, não. Quer ver, Júlia, que André Luiz é desaforado? Quer? Não é caridade doar a quem não quer receber. André Luiz. Viu seu eu? André Luiz. Não é caridade doar a quem não quer receber. Eu estou querendo lidar, você não quer não? É um direito seu. Por que você está insistindo? Por que você está insistindo dar quem não quer? Você está dando um fruto doce, mas ela não quer, não está no tempo dela. segue. Eu tenho uma amiga muito querida, que está fora do Brasil agora, ela terminou o casamento de 11 anos. Namoro, casamento, aquele negócio. Foi o primeiro namorado, o primeiro amor, a primeira vez, sabe? Aí acabou faz seis meses. Ele já estava com outro e ela ainda estava no Facebook, no Instagram, no Orkut, casado com foto dele. Eu digo, minha filha, não faço uma coisa dessa não, minha filha. eu sei que é fácil receitar, não é fácil, aliás, é fácil receitar remédio amargo para os outros tomarem. Não estou fazendo isso, não. Mas eu disse a ela, que direito você tem de fazer isso? Quando a gente atribui a régua da gente para a vida do outro na Marlucia, é que eu estou esquecendo de mim. Aí eu vou dar que fruto? Aí a cama vai querer me segurar, eu não vou querer levantar, eu não vou querer trabalhar, eu não vou querer agir. Porque eu estou sempre atribuindo ao outro. Então eu disse a ela, acorde, não faço não. Foi bom, onze anos, doze anos, foi bom, fizeram, mas acabou. É o ciclo da vida. As mudanças, os acontecimentos, talvez aceitar que a vida não seja da forma que eu queira, seja o grande segredo da vida. nem tudo será da forma que eu quero. Muitas vezes eu vou ver as pessoas que eu mais amo partirem de mim, partirem antes de mim. Muitas vezes eu vou lutar por alguma coisa, por um sonho e esse sonho, e a vida vai fazer tudo para esse sonho não se realizar. E aí eu dizia, menina, vá ver seu pai. Como que uma voz do infinito dissesse, diga ela, insista. E você vai, não, mas eu não consigo, é o orgulho. na próxima terça-feira está ela lá chorando, apática, extremamente apática, abatida, embora uma folhagem bonita, ela é uma mulher bonita, feia, pobre. E ela disse, eu disse assim, foi o que aconteceu. Meu pai morreu e eu não falei com ele. A gente acha que essas coisas só acontecem com os outros, né? nunca mais eu vi um sorriso no rosto dessa menina. Nunca mais. Ela não está com vergonha de mim nem das pessoas, não. A pior vergonha que a gente sente é da gente. Quando a gente sabe que pode fazer melhor, não faz. Você quer ver uma coisa? Sabe o que é que complica a vida da gente? Os erros de sempre. A gente não tem criatividade para errar. O erro de ontem é o de ontem. Os erros são os mesmos. E os erros, a nossa ignorância é que está fazendo com que a gente não produza frutos, meu Deus. Eu não estou querendo aqui que até quizá todo mundo, eu não quero que todo mundo saia espírita daqui, não. Lá no Lar de Cristo tem dois evangelhos, dois pastores frequentando. Eles acham o máximo. A gente compartilha vida e chique chaveão com outros. Já pensou? André Luiz no livro Missionários da... Eu acho que é os mensageiros que tem uma historinha lá em que alguém está precisando de uma ajuda. E tem um camarada muito rebelde, muito embrutecido. Esses camaradas que tem lá para o lado da quarta etapa de Rio Doce, porque aqui no Janga não tem não. André Luiz diz assim, André Luiz espírito, diz assim, como é que a gente vai ajudar aquela pessoa, o encarnado? Como é que a gente vai ajudar aquela pessoa? Aí, seu Mário, o espírito amigo, acho que é Aniceto, diz assim, vamos utilizar aquele homem, o caba bruto. Aí André Luiz diz, aquele? É a última pessoa que eu pensei, né? Porque ele é bruto, ele é atrasado, ele não tem religião, não sei o que, o encarnado. Aí, Aniceto diz assim, é, vamos utilizá-lo. e o grupo espiritual que André Luiz estava fazendo parte começa a inspirar aquele homem lá, aquele brutão. E aquele homem tem a iniciativa e faz o bem lá uma pessoa, não sei o que é que é, e salva a vida daquela pessoa. Isso é fato, viu? Está no livro. E André Luiz, André Luiz, ele fica assim, meio revoltado. Como é que usou aquele homem tão bruto, ignorante, que não quer saber de nada? Aí, o espírito, o orientador diz assim, André, Deus se utiliza dos recursos que dispõe. O fato de fazer o bem não quer dizer que ele seja bom. Vamos pensar sobre isso? O fato dele fazer o bem não quer dizer que ele seja bom. Posso fazer uma conclusão, senhor Mário? Vou fazer. É melhor a gente ser bom do que fazer o bem. porque fazer o bem é folhagem. Ser bom é o fruto. É bom demais estudar espiritismo assim, não é não? Está vendo? agregando. Onde você chega, você está agregando? Ou quando você chega, as pessoas se afastam? Ixi, olha quem chegou. Ou é bom? Ou que bom você é aqui? Vem cá, meu bichinho, vem. Olha que fruto bom. Porque a gente sabe quando está dando frutos bons, quando a gente agrega, quando a gente soma, e vou dizer de novo, independente do problema que você tem. É porque é pouco tempo, dona Marlu, sua hora já está se acabando, eu tenho tanta coisa para dizer ainda. Eu não comecei nem a palestra ainda, senhor Mário. Acredita. Então, eu descendo lá no prédio do Natacila, onde eu moro, que eu vou me mudar. Eu não vou lutar contra uma escada, eu vou me mudar, está dentro. Então, lá no prédio, senhor Will, tem assim, é tão quente que a gente de manhã assa ovo na mesa, não é no fogão. A gente está economizando gás. E aí, o lixeiro, olha, Júlio, o lixeiro é grande assim. Eu entro dentro da lixeira, não é grande coisa, 1,73m, eu acho. Mas o bicho é grandão assim. E assim também. Ou seja, vertical e na horizontal. Eu acho que dá uns 2 metros por 3. Doze apartamentos, eu disse, meu Deus do céu, onde é que a gente faz tanto lixo, minha bichinha aqui? Não é? Você que está mexendo no cabelo. Eu fico, onde é que tem tanto lixo que a gente faz? Aí, eu achei sempre isso interessante, quando fui morar lá. Estou morando lá há pouco tempo, seis meses, mas já vou me mudar, porque tem uma escada lá que é o cão. O nome dela é o bencessor. Não é no Rio, não. Então, seu marido, eu vou lutar contra os caras. Vou mudar, eu não vou ficar. Duas vezes já. Aí, dona Tarsila, eu desci, né? E aí você abre a grade. E tem gente que deixa a grade aberta, dona Tarsila. A gente, às vezes, presta atenção na reflexão. Só fecha seu e o agrado e a porta de casa quando o ladrão entra. A gente tem que fechar antes. Aí o povo bota o lixo e deixa a grade meia aberta. Então, lá na frente, da cara, do prédio, que eu não vou dizer onde é, porque vocês são curiosos demais, aí tem um monte de pombo. Então, quando você, às vezes, que está meia aberta, que vai botar o lixo, o pombo voa. É cada susto. É cada carreira. Eu fico lá de cima, só olhando, mas isso é colheita, viu? Eu fico lá de cima, olhando, nós velhinhos vêm e vão botar o lixo, os pombo saem. É cada carreira que eu vejo que eu fico rindo. Escondido e rezando para ninguém morrer. Afinal de contas, eu tinha um problema cardíaco, isso era isso. E aí, esse dia, dona Malucia, eu via fazer até palestra lá de uma irmã Angélica. Aí eu disse, eu vou descer com o lixo. Ajeitei o lixo tudinho, seus dias. Quando fui descer, eu disse, agora à noite, eu disse, preocupado. Aí eu disse assim, agora à noite não tem pombo, os pombo estão dormindo, vão para o negócio do ar-condicionado, dormir, essas coisas. Eu vou abrir tranquilo. Então, lá vai eu cantando, inspirado. Eu vou para a irmã Angélica, quando vai em uma palestra como essa, a gente se inspira, reza, lava o cabelo, bota perfume novo, você ajeita, fica no estrinker. Aí, fui botar o meu lixo. Seu Mário, quando eu abagrado, não tinha uma pombo lá dentro, um pombo não, uma mulher, seu Mário. Ela disse, oi? mas eu dei um grito, seu Mário. Eu dei um grito, que foi, eu paguei os pecados das vezes que eu ficava escondido rindo do povo. Olha, o coração, por exemplo, pum, 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 aí eu assim, eu disse, moça, a senhora vai me matar, me ajude. Aí ela disse, o que foi que aconteceu? Eu disse, a senhora quase me batia do coração. Não, eu não estou brincando, não, vocês estão rindo. E eu, assim, eu, e eu passo mal, eu digo, meu Deus do céu, ninguém vai me socorrer, quem vai me socorrer? Aí eu comecei a rezar, pensar em seu Mário Jorge, Dona Tarsila, foi acalmando. Aí eu, aí eu, não disse nada com ela, fiquei passando mal, mas fiquei mesmo, mas só não ia, não, isso é beca, está rindo de mim. Aí eu, eu disse, minha senhora, qual é o nome da senhora? Dona Ludo. Eu digo, Dona Ludo, não faço negócio desse não, Dona Ludo. O que é que a senhora está fazendo aí dentro da lixeira, Dona Ludo? Aí ela disse assim, estou catando lixo. Eu digo, cato lixo de manhã, minha filha? Ela disse assim, não, porque de manhã o pessoal me expulsa. E as pernas do neguinho aqui, assim, olha. Aí eu disse assim, Dona Ludo, eu não esqueço daqueles olhos, olhos verdes dela. Aí eu disse, Dona Ludo, mas a senhora, a senhora pode assustar alguém, alguém morrer. A senhora pode morrer também, não é? Ela disse, não, mas se o pessoal vê, acha que eu estou bagunçando tudo. Aí eu disse, é, né? Parece uma sábado da passe. Ela disse, você dá o quê? Eu disse, dê um passe, porque eu estou já desencarnando. Pelo menos, eu sou libertado melhor. Aí, ria assim, olha lá. Aí eu disse assim, saia daí do lixo. Eu fiquei com pena, fedendo, né? Saia daí, saia daí, minha bichinha, saia. Ela foi gostando da conversa, eu também fui gostando. Aí eu olhei assim, para dentro da lixeira. Depois de conversar, começou a bater papo, irmã Angélica, esperando lá. E a mulher ligando para mim, eu disse, eu já vou, eu estou ressuscitando aqui. Aí eu olhei dentro da lixeira. Que coisa linda, Dona Marluce. Tudo arrumado. Aí eu... se eu olhasse isso. A senhora, quando chegou, estava assim? Ela disse, não, estava desarrumada, porque eu pego o lixo, meu ganha-pão, mas eu arrumo o lixo, eu deixo bonitinho quando eu saio. Eu disse, a senhora arrumou o lixo. Mas não é arrumar, é caprichar, é cuidar do fruto. Essa senhora me deu uma das lições mais preciosas da minha vida. Sabe como eu boto o lixo lá, às vezes, na ponta das pombas? De longe, eu abagrado e faço assim. Arrumadinho, bonitinho, não é claro? Ela arrumou. Aí a gente, às vezes, diz assim, o espírito atrasado, foi o miserável de uma encarnação passada, não é? Não. Às vezes, é um espírito sublime que está ali para ensinar uma alma dessa e essa alma replicar para as outras. Que não importa o que você faça, desde que você faça com amor. às vezes, às vezes, você come um cuscuz num restaurante sem graça. Às vezes, você vai no interior, lá na casa da sua avó, lá de casa de titia, de vovó, de mamãe. O cuscuz seco, dona Tarsila, é tão gostoso. Porque é o amor que mexe aquela mão, que molha, que mela, que faz. Aí você diz, vovó, bota a mão com o cuscuz, bota. E a gente gosta, seu Mário. Porque tudo aquilo que a gente bota a mão é fruto. E nem sempre a gente vai estar no comando. Eu imagino como esse espírito, essa senhorinha que quase me desencarna, como é que ela vai voltar para o mundo espiritual? Ela vai encontrar tudo bonito lá. Era espírita, médium, católica, evangélica, diz o evangelho em fortunos ocultos. O que importa? Há uma grande que está cuidando daquilo além. Fazia uma pergunta, quem acertar ganha um dedo de água fluidificada. Acharam ruim, foi? André Luiz diz, uma gota de nós, uma gota nossa, Deus faz milagres. faz uma oceana de milagres. Imagina um dedo desse aqui. Não é? Quem acertar ganha, viu? Vocês sabem como os anjos foram formados? Sabe? Obrigado, viu? Obrigado, senhor. Vocês sabem como os anjos foram formados? Anjos está acabando. Falta uns cinco minutos só. Se não responder. Minha gente, é para os encarnados, minha gente. Os anjos são anjos porque foram forjados na luta, na sacrifício, na dificuldade. Senhor, o senhor conhece algum anjo, algum anjo, reconhecidamente anjo, porque o Espírito Humberto de Campos diz que tem santo reencarnado dançando em boate. Às vezes, tem cuidado, né? Isso é com Humberto de Campos, não é comigo não, não vou nem entrar nessa seara. Mas Paulo de Tarso, Paulo de Tarso, não vamos muito longe, não. Paulo de Tarso hoje é esse fruto, aprendeu a dar esse fruto, é um fruto que aprendeu a dar. Essa árvore generosa foi fácil para ele. Ele passou muito, foi forjado da luta. o Espírito André Luiz, ó, diz a Foraninho, está lá no livro Conduto Espírita, parece que é Conduto Espírita, um dos grandes erros do homem é não querer sofrer. Sem lágrima, na nossa condição atual, sem lágrima, a gente não consegue. Porque nós já magoamos muito, nós já maltratamos muito, nós já tomamos muito que não era nosso, aí hoje falta. Então eu preciso melhorar, melhorar-me, eu não preciso melhorar os outros. Eu preciso ser um bom fruto, para que quem chegue junto de mim dessa árvore, e aí sim, árvore boa que dá bons frutos, dá sombra, é perfumada, a gente assim, só de olhar, não tem, só de olhar para aquela pessoa, sinto uma coisa tão boa, a gente ainda bota a mão na bocheza assim, só de olhar para a pessoa, quando a gente vai para uma palestra de Frederico Menezes, por exemplo, a gente tem vontade de apertar a frente, de agarrar aqueles cabelos grisalhos dele, a gente sente. O que é que acontecia com Chico Xavier? Muitas pessoas, a maioria, ia lá para a mansão, para a mansão do caminho, para o grupo espírita da prece, ir lá para o outro centro que eu esqueci o nome, as pessoas sequer falavam com ele, mas quem ama, quem ama, é uma usina de amor, a gente olha para aquela pessoa, eu senti algo diferente naquela pessoa, eu senti, porque eu senti o fruto, eu não senti a folhagem, por isso é que tem pessoa que marca a gente, e a gente diz assim, quem é que dá fruto? Aí a gente pensa logo em quem? Chico Xavier, Madre Tereza de Calcutá, não é que dão os frutos? Eu sou mais humilde, a gente precisa ter a capacidade de reconhecer os frutos e as árvores que dão frutos ao nosso redor, mas respeita o senhor Mário Jorge, mas respeita a dona Tarsila, e digo isso, não é para quem está pela primeira vez não, são os trabalhadores da casa, porque criticar é muito fácil, achar que pode fazer melhor é muito fácil, então a gente precisa respeitar as árvores que estão ao nosso lado, esse doutor Ciro da Penha, um de minhas referências, desencarnou, já faz anos, e está sendo gravado, pisse no caba bruto, o trabalhador, foi o trabalhador dessa casa, o doutor Ciro, o senhor Mário sabe disso, o bicho era grosso, o doutor Ciro, o Sirinho, aqueles olhos verdes dele, ele fazia assim, mas eu nunca esqueci, seu Gil, daquele jeito dele, duro, ajudando, quantas milhares de pessoas, três horas da manhã, ele começava a atender lá em Olinda, em Bairro Novo, vai olhar, era carro da Bahia, Sergipe, São Paulo, Brasília, viajava dias, ele ajudando todo mundo, como é que eu não reconheço um fruto desse, eu não estou dizendo que ele é perfeito, mas eu preciso respeitar, porque veja, eu só posso criticar as pessoas, e querer apontar o defeito das pessoas, quando eu faço o que elas fazem, porque, já imaginou o trabalho que a gente deu hoje, para vir para a Casa Espírita hoje? Eu costumo sempre dizer, lá no centro, é muito comum as pessoas dizer assim, essa palestra foi, quando eu, outros palestrantes, essa palestra foi tão boa, era bom meu marido ter vindo, essa palestra, normalmente os homens, os homens são mais atrasados sempre, quase sempre, menos os que estão aqui, os que estão vindo pelo Facebook, então, mas assim, as pessoas assim, normalmente o homem diz assim, era para minha mulher ter vindo para essa palestra, era tanta coisa boa para ela, e eu digo assim, hein bichinho, e Deus tendo um trabalho, para trazer um camarada daquele para o centro, então, aquilo que você ouve, é para você, não é para o outro, a mensagem que lhe chega, e você diz, vou compartilhar no grupo da família, compartilhe, não reflita, dez minutos sobre ela, que é para você, a mensagem, Júlia, não erra de porta, como a dor, senhor Mário Jorge diz, pai João Preto Velho, a dor também, não erra de porta, porque pense comigo, se Deus é amor, ele podia, vocês acreditam que Deus, poderia tirar toda a dor, todo o sofrimento da terra, vocês acreditam? Eu acredito, por que que ele não tirou ainda? Porque a gente precisa aprender, dona Tarsila, a gente tem que dar o nosso punhado, para essa terra mãe, o nosso pouquinho, o nosso pouquinho, no centro, onde a gente vai, na igreja católica, na igreja evangélica, eu digo assim, tem uma amiga da gente, lá no centro, doidinha, apressadinha, rapaz, eu acho que ela, é a reencarnação de De Fleche, só pode, ela é tudo apressadinha, ela reza pai nosso, apressada, você não ouve nem o pai nosso, só o pai nosso, amém, eu digo, já rezasse, é tão apressada que ela é, mas ela é enfermeira do IMIPE, e o povo, as meninas pobres vão para lá, tem filhos, sabe o que ela fez? O guarda-roupa da fraternidade, então ela começou, botou, não ganhou fortuna não, viu? Ela fez lá, botou lá, enfeitou, botou um bonequinho, não sei o que, parece que é guarda-roupa da fraternidade, e aí as mães que vão para lá, não tem fralda, chupetinha, chupeta não, é mamadeira, lençol de fralda, de xixi, aí ela começou, aí a amiga dela disse assim, fulana, olha isso aqui, quando tiver, traz, mamadeira, traz um lençol de fralda, uma fraldinha, às vezes tem amiga da gente que faz chá de neném, ganha fralda, o povo só traga a fralda x, PP, a PP é mais caro, o caba leva o IMIPE, que é mais barato, aquela fralda que sobra, traz para cá, hoje está lá um canto, um guarda-roupa imenso, todo mundo já sabe, quando chega alguém pobre, o pessoal diz assim, vai no guarda-roupa da fraternidade, sabe qual é o problema? Bizu, sabe o que é bizu? segredo, a gente acha que para a gente ser uma abundância moral, para a gente ser um bom fruto, a gente precisa ter material, precisa não, a gente precisa querer amar, só, vamos ver as grandes almas que amam demais, e vamos ver as revoluções que essas almas fizeram, ela está fazendo a revolução, ela está, no cantinho dela, como enfermeira ali, aí ela toca um coração, toca outro, porque o fruto tem esse poder, tocar o coração do outro, aí as pessoas conversam, poxa, que bom, que bom, aí está todo mundo envolvido, se te propões, realmente, a cooperar com Jesus, na sublimação da terra, faz a ele, esta oferta, valiosa de coração, perdoa, a quem te ofende, para que o mundo não aumente, os problemas a resolver, que Deus nos abençoe. Passou rápido, não foi? Palestra com o Degas Estrada, né? Passa rápido, mas é assim mesmo, ele veio outras vezes, né? Bem, vamos chegando ao final da reunião, eu gostaria de terminar, recitando uma poesia, é um soneto, termina logo, foi escrito pelo Espírito, esqueci, mas eu me lembro da poesia, era assim, se procuras o Cristo soberano, por excelso refúgio a próprias dores, busca hoje ou amanhã, por onde fores, a torturada criatura humana, desce ao vale de grande e de sabores, onde se revela um sofrimento insano, aflição, miséria, desengano, entre flagérios purificadores, desce a feição de sol em novo dia, levando a caridade como guia, ajudando e servindo a toda hora, e entre luzes de eterna primavera, encontrarás o Cristo que te espera, crucificado em cada ser que chora. Gente, vamos já. Vamos fazer a nossa prece de encerramento do nosso trabalho. Gente, antes da prece final, temos um aviso aqui do Cimesp, que vai ser agora no próximo sábado, quem não comprou, compre, porque a gente tem poucos ingressos agora, ainda bem, né? Muita gente se interessando. E, para quem não está lembrado, vai ser agora no próximo sábado, dia 6, a partir das 7 da noite. E aí nós vamos ter Rossandro Klinger, que já é nosso parceiro, que está sempre conosco. E uma observação, nós vamos ter alguns livros de Rossandro para vender. Estou com eles aqui, vou apresentar para vocês, para quem está vendo de casa também. Nós temos esses livros, tanto na nossa livraria, lá embaixo, como também vão estar à venda no sábado. E aí tem esse aqui, que se chama As Cinco Faces do Perdão, Uma Viagem Rumo ao Sentimento Mais Complexo e Libertador da Alma Humana. Temos Eu Escolho Ser Feliz. Esse aqui, que é de Rossandro com Mário Sérgio Cortella, As Quatro Estações da Alma, Da Angústia à Esperança. E temos esse aqui, Help Me Eduque, Prepare Seu Filho para Lidar com o Mundo. Cada um desses livros está no valor de 60 reais. Então, quem quiser adquirir, pode comprar aqui diretamente na nossa casa, ou lá no semestre, no dia, a gente vai ter uma estrutura para realizar essa venda. Acontece que Rossandro vem para cá, vocês sabem que ele mora na Paraíba, ele vem para cá fazer a palestra de carro. Ele vem e volta de carro. Então, o que é que ele combinou? A partir das cinco horas, lembrando que a palestra começa às sete, mas a partir das cinco horas, ele vai começar uma sessão de autógrafos, para as pessoas que querem levar, que já tem, talvez, alguma obra dele, queira levar, ou quem vai comprar na hora. E aí, a partir das cinco horas, ele vai começar essa sessão de autógrafos, a palestra começa às sete, e assim que terminar a palestra, ele já volta para casa, porque ele vai voltar de carro. Então, ficaria perigoso se essa sessão de autógrafos fosse após o fim da palestra. Por isso, vai ser antes. Então, a partir das cinco horas, quem quiser participar da sessão de autógrafos, vai ser, no caso, antes da palestra. E o tema dele é Renascimento Interior, uma abordagem espiritual para superar conflito, angústia e medo. Lá no Teatro do Rio Mar, para quem não sabe, ainda temos alguns ingressos, vocês podem comprar online, ou diretamente na bilheteria do Rio Mar, sem pagar taxa. Online tem uma taxinha de serviço, e vocês podem passar lá em até 12 vezes. Não percam, vai ser muito legal. e a gente espera vocês no sábado. Qualquer dúvida, estamos à disposição aqui, ou também lá embaixo, na recepção. Vou passar aqui agora para o nosso irmão Marcondes, que vai fazer a nossa prece final. Vamos orar. Senhor dos nossos corações, agradecemos a sua oportunidade de estarmos aqui ouvindo os Teus ensinamentos. Ó Senhor, abençoa-nos e nos protege. E que possamos, Senhor, exemplificar no nosso dia a dia os ensinamentos ouvidos. ser conosco, leva-nos para o nosso lado na Tua santa paz, e nos dá um sono tranquilo e reparador. Fica conosco, Senhor. Ser conosco, hoje e sempre. Então, em nome de Deus e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, encerramos nosso trabalho desejando a todos muita paz e muito progresso espiritual. Pagão. 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 Obrigado.